Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. Apenas situações excepcionais obrigam planos de saúde a reembolsar despesas fora da rede credenciada. STJ consolida jurisprudência sobre recuperação judicial do empresário rural. Você vai ver também uma reportagem especial sobre compras online. E mais, STJ lança coletânea de artigos sobre Convenção Americana de Direitos Humanos. O STJ Notícias começa agora. As facilidades das compras pela internet conquistaram os consumidores. Este ano, ainda mais. A necessidade do isolamento social em razão da pandemia do novo coronavírus fez com que as vendas do comércio eletrônico disparassem. Mas aproveitar as facilidades de trocar as lojas físicas pelas virtuais requer cuidado para evitar fraudes e outros problemas. Há aborrecimentos que muitas vezes acabam virando processos judiciais. Na reportagem especial de hoje, vamos mostrar como o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o direito do consumidor nessas relações de consumo. A internet trouxe o mercado digital para dentro da vida das pessoas e mudou as relações de consumo. Gabriel Gangor e Gabriel Afonso, além do nome em comum, também fazem parte da geração de consumidores assíduos da internet. Comecei a fazer as primeiras compras, meio que inseguro a princípio. Mas começou a chegar e você começa a ter essa confiança, porque a praticidade é enorme, você não precisa sair de casa, você recebe produto na sua casa, você não precisa... E aí, muitas das vezes, é mais cômodo, mais rápido também. Questões como computadores, celulares, cursos online, por exemplo, roupas, vestuário, tênis. Então, é uma gama muito grande de produtos. As vendas pela internet transformaram o varejo brasileiro. O número de empresas que investem em plataformas virtuais aumenta a cada dia. E não é para menos, viu? O segmento só cresce. Em 2019, o e-commerce brasileiro registrou 178 milhões e meio de pedidos, com faturamento de 75 bilhões de reais. Um aumento nas vendas de mais de 22% em relação ao ano anterior. De acordo com dados do relatório Neotrust, uma espécie de censo do varejo digital brasileiro, cerca de 31 milhões de pessoas fizeram pelo menos uma compra pela internet no ano passado. As mulheres foram responsáveis por 52% dos pedidos. A maioria deles foi feito na região sudeste. Em outra pesquisa, consumidores tiveram que indicar as vantagens de comprar online. Preços mais baratos do que em lojas físicas apareceu em mais de 70% das respostas, seguido da facilidade de comparação de preços e produtos e comodidade. E se a expectativa já era de crescimento no setor, com a pandemia do novo coronavírus, o comércio eletrônico viu as vendas dispararem. Diante das medidas de isolamento, muitos comerciantes, que ainda trabalhavam offline, tiveram que se conectar para sobreviver. Só em abril, início da pandemia, as vendas online e o varejo pela internet registraram um aumento de 209% na comparação com o mesmo período de 2019. Outra pesquisa, realizada pela Fecomércio São Paulo, mostrou que 46% dos consumidores passaram a comprar em e-commerce depois do início da pandemia. E como todo compromisso de compra e venda envolve obrigações e responsabilidades jurídicas, cabe ao Código de Defesa do Consumidor disciplinar essas relações de consumo. O Código de Defesa do Consumidor, apesar de criado numa época em que não havia compras pela internet, ele foi concebido com um conteúdo muito principiológico e que tem sido suficiente para poder resolver conflitos das relações mais modernas. O principal ativo de um marketplace é a sua reputação, é a sua marca. As empresas, os players, vendedores, eles se plugam ao marketplace justamente visando-se beneficiar dessa marca já consolidada e que, por ser uma marca de confiança, ela possui muitos acessos pelo público consumidor. Então, a preocupação do marketplace em manter essa boa reputação, ela é muito grande. E, para isso, eles adotam todas as medidas possíveis para inibir, tanto quanto possível, a ocorrência de fraude dentro do seu ambiente. De acordo com o Procon, o fornecedor deve disponibilizar os meios necessários para garantir que as vendas na internet sejam seguras. Seguindo o Código de Defesa do Consumidor, toda oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras e precisas. Já o consumidor pode se arrepender e desfazer do negócio em até sete dias depois da compra. O prazo de entrega deve ser informado na hora da compra e, em caso de descumprimento, o cliente tenha o direito de desistir da compra ou pedir a devolução do valor pago. A lei permite multas em caso de atraso na entrega, mesmo que o contrato não tenha uma cláusula específica para isso. O entendimento foi fixado pela segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento de um recurso especial de uma empresa de comércio eletrônico em uma ação civil pública onde o Ministério Público de São Paulo pedia que a empresa fosse obrigada a colocar em contrato multa de 2% e indenização por perdas e danos em caso de atraso na entrega dos produtos vendidos pela internet. Ao analisar o caso, os ministros reconheceram que as empresas que atuam nesse ramo não são obrigadas a fixar em contrato de adesão de venda de produtos cláusula de multa e perdas e danos por atraso, pois o Código de Defesa do Consumidor já dispõe de medidas para garantir a proteção aos compradores nesses casos, como a responsabilização pelos prejuízos, inclusive com o acréscimo de juros e atualização monetária. O Código de Defesa do Consumidor é claro, a oferta tem que ser cumprida. Sendo o prazo de entrega um dos requisitos da oferta desses produtos comercializados à distância, é claro que as empresas estão vinculadas a cumprir esses prazos. E em cada caso concreto, elas serão condenadas a reparar os danos que tiverem causados aos consumidores. A terceira turma do STJ também julgou um caso envolvendo compras feitas pela internet. Dessa vez, um cliente processou o banco emissor do boleto por não ter recebido os produtos comprados e pagos por boleto bancário. A empresa responsável pela loja virtual e o banco foram condenados a pagar pelos prejuízos materiais, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3 mil. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a responsabilidade do banco, que teria apenas recebido o valor do boleto. O consumidor recorreu ao STJ e acusou falha da instituição bancária por não conferir a situação da empresa para onde os pagamentos seriam encaminhados. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigui, entendeu que o consumidor foi vítima de suposto estelionato, pois nunca chegou a receber os produtos. Ao negar o pedido do consumidor, a ministra explicou que o banco não pode ser classificado como fornecedor na relação de consumo que causou prejuízos ao consumidor, pois não houve falha na prestação de seu serviço, sendo a loja virtual responsável pelos danos. O STJ entendeu que há uma separação aí, que o banco não tem como assumir o risco da emissão do boleto para uma empresa que talvez não exista ou que não cumpriu, ainda que exista, não tenha cumprido sua obrigação. Quem costuma comprar pela internet pode passar por situações desagradáveis, como o produto chegar com defeito, atraso na entrega ou pedidos que nunca chegam. Quem já passou pela experiência afirma que o segredo para não errar é comprar em sites de confiança. O vendedor não enviou o produto e no que ele não enviou o produto, eu entrei em contato com o site, pedi o reembolso. Depois de algum tempo, o dinheiro retornou. Realmente gera um pouco de dor de cabeça, mas pelo menos o site ajuda a solucionar a questão. Os consumidores que mesmo que tenham adotado todas as precauções necessárias, se viram vítimas de descumprimento dos seus direitos, esses consumidores devem procurar os órgãos de defesa do consumidor. E no Brasil a gente tem uma vantagem muito grande, que é a possibilidade de serviços públicos e gratuitos de defesa do consumidor em quase todas as cidades e com certeza em todos os estados da federação. As relações de consumo mudaram. O mercado digital é um caminho sem volta. Por isso, é preciso adequar leis e garantir a segurança, tanto para quem compra, quanto para quem vende. Afinal de contas, a internet se tornou o maior e mais popular shopping do mundo. E veja no próximo bloco os principais julgamentos do tribunal na última semana. Eu volto em instantes. Depois de sofrer um ataque hacker no dia 3 de novembro, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, informou que a rede de tecnologia da informação do tribunal, após reforço de segurança, voltou a funcionar normalmente. O fluxo e a distribuição dos processos foram reestabelecidos e as sessões de julgamento voltaram a ser transmitidas pelo YouTube. Entre as decisões recentes mais acessadas nas redes sociais do tribunal está essa do Twitter. Reembolso plano de saúde. A segunda sessão estabeleceu que apenas situações excepcionais obrigam plano a reembolsar despesas fora da rede credenciada. Quem tem as informações dessa decisão é a repórter Jéssica Castro. A segunda sessão do STJ estabeleceu que o reembolso de despesas médico-hospitalares feitas por beneficiários de plano de saúde fora da rede credenciada é obrigatório somente em situações como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento credenciado no local e urgência ou emergência de procedimento. No caso que deu origem ao entendimento, um consumidor passou por um procedimento cirúrgico fora da rede credenciada e ingressou com pedido de reembolso, o qual foi negado em primeiro grau. Mas o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, apesar de reconhecer que não foi comprovada a situação de urgência e nem a indisponibilidade de tratamento, condenou a operadora do plano a reembolsar parcialmente o beneficiário, apenas com a quantia que seria gasta por ela caso o procedimento fosse feito em local credenciado. O caso chegou ao STJ e a quarta turma negou o pedido de indenização por danos morais e materiais contra a operadora após ela se negar a cobrir a cirurgia. O consumidor entrou então com embargos de divergência, alegando que a terceira turma tem julgados que determinaram o reembolso mesmo quando não foi caracterizada urgência ou emergência médica. O relator ministro Marco Aurélio Belize destacou que no contrato de plano de saúde, os diferentes níveis de qualificação de profissionais e estabelecimentos estão devidamente especificados e são inclusive determinantes para definir o valor pago pelo consumidor. O ministro afirmou que a rede credenciada, embora em tese não pudesse ter o mesmo nível de excelência, era suficiente para prestar o atendimento. Para os ministros da segunda sessão, a limitação imposta pela lei que trata dos planos de saúde é uma garantia conferida ao contratante, inclusive quanto às coberturas básicas. E assim, não se pode falar em ofensa ao princípio da proteção da confiança nas relações privadas, porque o beneficiário sempre estará amparado. Uma decisão da terceira turma consolidou jurisprudência do STJ sobre recuperação judicial do empresário rural. Vamos conferir. A terceira turma do STJ afirmou o entendimento de que o empresário rural pode computar o período anterior à formalização do registro na junta comercial para cumprir o prazo mínimo de dois anos, exigido pelo artigo 48 da Lei nº 11.101, de 2005, para requerer a recuperação judicial. Com a decisão, a terceira e a quarta turmas do STJ, responsáveis pelos julgamentos de direito privado da Corte, passaram a ter posição unificada sobre o tema. No julgamento de outro processo, a quarta turma também já havia estabelecido que o requisito de dois anos de atividade, exigida em qualquer pedido de recuperação judicial, pode ser comprovado pelo empresário rural com a inclusão do período em que ele não tinha registro na junta comercial. Durante o julgamento na terceira turma, o relator do Recurso Especial, ministro Marco Aurélio Belize, lembrou que o artigo 970 do Código Civil, em razão das peculiaridades desse segmento econômico, confere tratamento diferenciado e simplificado ao empresário rural em relação à inscrição na junta comercial, tornando opcional a inscrição para quem exerce a atividade econômica rural. Sendo assim, o ministro reiterou que o registro, embora seja condição para o pedido de recuperação judicial, é absolutamente desnecessário para aprovar a regularidade do exercício profissional nos dois anos anteriores, sendo possível essa comprovação por outras formas em relação ao período anterior à inscrição na junta comercial. Na última semana, o tribunal também rejeitou novos pedidos do ex-presidente Lula para suspender a ação do triplex do Guarujá. A decisão foi da quinta turma. A quinta turma do STJ rejeitou vários pedidos da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para sobrestar o andamento ou adiar a apreciação do processo que envolve o triplex do Guarujá em São Paulo, investigado na Operação Lava Jato. Em um dos pedidos por meio de embargos de declaração opostos contra o julgamento de embargos anteriores, a defesa insistia que a tramitação do processo fosse suspensa, alegando a tese de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro devido a informações divulgadas pelo portal The Intercept. Em abril do ano passado, a quinta turma fixou em oito anos, dez meses e vinte dias a pena de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro imputados ao ex-presidente. E no julgamento dos embargos de declaração em setembro deste ano, o colegiado alterou a condenação apenas para reduzir o valor da reparação de danos. Desta vez, a defesa alegou que não foram considerados os fatos noticiados pelo portal de notícias. Mas para o relator, ministro Felix Fischer, não foi demonstrada a apontada ocorrência de obscuridade na decisão anterior. O ministro explicou ainda que este debate sobre as denúncias veiculadas foi levado à apreciação do Supremo Tribunal Federal e, por isso, não seria possível ao STJ examinar o pedido. O colegiado da quinta turma também rejeitou embargos de declaração que questionavam o andamento do trâmite processual e a possibilidade de julgamento por videoconferência, alegando que o direito de defesa seria prejudicado. Mas os ministros destacaram que o tribunal determinou normas para enfrentar a pandemia da Covid-19 e todas as sessões devem ser realizadas em meio virtual até o fim deste ano. A Corte Especial do STJ manteve a prisão preventiva do pastor Everaldo e de outros investigados na Operação Placebo. O pastor está preso desde 4 de setembro por decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves. Agora, a Corte Especial do STJ manteve a prisão preventiva dele e de outras seis pessoas investigadas nas operações Placebo e Triziniden, que apuram suposta organização criminosa formada no governo do Rio de Janeiro, que desviava recursos e recebia propinas, inclusive no âmbito do sistema de saúde estadual. De acordo com as investigações, o pastor Everaldo seria um dos responsáveis pela criação de uma espécie de caixa único para pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, a partir do direcionamento de contratações de organizações sociais, além de atuar na cobrança de uma espécie de pedágio dos fornecedores de serviços ao Estado do Rio. A defesa pediu o relaxamento da prisão com o argumento de que o Ministério Público Federal não teria observado o prazo de cinco dias após a prisão do pastor para oferecer a denúncia, como prevê a Lei nº 8.038, de 1990, e alegou ainda que não haveria motivos concretos para a manutenção da medida. O relator, ministro Benedito Gonçalves, explicou que a lei não disciplina o prazo para a conclusão do inquérito policial e, por isso, seria aplicável ao caso a regra geral do Código de Processo Penal, que prevê dez dias para a finalização do inquérito, quando o indiciado estiver preso e que é previsto também o prazo de cinco dias para oferecimento da denúncia contra réu encarcerado. Segundo Benedito Gonçalves, a contagem desses prazos não inicia com a prisão temporária, como alegou a defesa, mas após a conversão em prisão preventiva, o que aconteceu no dia 4 de setembro. Como a denúncia foi apresentada no dia 14 de setembro, o relator rejeitou a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito. O suposto papel de destaque do pastor Everaldo na organização criminosa e a complexidade das investigações também foram considerados na decisão. Agora vamos ver uma decisão de destaque na página do STJ no Facebook. Contrato suspenso, segunda turma decide que não há incidência de imposto de renda sobre ajuda compensatória para empregado no caso de lay-off, que é a suspensão do contrato de trabalho. A ajuda compensatória devida pelo empregador é prevista pela legislação como forma de diminuir os danos causados ao empregado que teve seu contrato de trabalho suspenso, não incidindo assim o imposto sobre esse valor. Mais informações sobre esse assunto podem ser conferidas no site do STJ. E no próximo bloco você vai ver. STJ lança coletânea de artigos sobre Convenção Americana de Direitos Humanos. Não saia daí, eu volto já. No início deste ano, no mês de março, o STJ sediou o Congresso sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos, no qual foram discutidos os princípios e valores consagrados no Pacto de São José da Costa Rica. Os artigos apresentados durante o evento foram reunidos no livro Comentários à Convenção Americana de Direitos Humanos, lançado na última semana em um evento realizado por videoconferência e transmitido pelo canal do STJ no YouTube. Vamos ver. O evento online de lançamento do livro Comentários à Convenção Americana de Direitos Humanos contou com a presença dos ministros do STJ, juristas e professores do direito. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, destacou a prioridade que a defesa dos direitos humanos tem na Corte. A este tribunal cabe, repito, uniformizar também a interpretação dos comandos da Convenção Americana e garantir sua plena efetividade em todo o território nacional. Nesse sentido, a obra lançada hoje será de grande valia aos ministros do STJ e a todos os profissionais do direito que cada vez mais adotam a Convenção Americana como instrumento, como ferramenta para a defesa dos direitos humanos. Um dos idealizadores do livro, o ministro João Otávio de Noronha, falou sobre a importância da obra. Lançamos essa obra comemorando os 50 anos da Convenção de Direitos Humanos. O mais importante é lembrar que o mundo não precisa só de discurso. O mundo, no campo da democracia, na concretização dos direitos fundamentais e, sobretudo, das liberdades individuais, precisa de vigilância. O livro reúne artigos que foram apresentados durante o Congresso sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos, em março, no STJ. Ao todo, foram selecionados 70 artigos de 140 autores brasileiros, juristas com atuação no direito internacional dos direitos humanos. Os textos foram escolhidos pelo Conselho Científico do Congresso, numa parceria entre o STJ, a Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, a UNB, e a Corte Europeia de Direitos Humanos. Foram cerca de nove meses de diálogo constante com os autores, mas um diálogo muito rico, muito enriquecedor também para mim e para a obra, porque dessa maneira conseguimos alcançar o melhor produto final, aquele que resultava, digamos, do encontro entre a necessidade de uma certa uniformização da obra e da criatividade dos autores. A profundidade dos debates, o compartilhamento de experiências, o convívio com pesquisadores e juristas de diferentes nações, são aspectos que nos estimulam e que servem para o amadurecimento intelectual e acadêmico dos nossos docentes e dos nossos estudantes. Os comentários detalhados sobre a Convenção Americana, sob a perspectiva da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, trazem um olhar atual e voltado para os problemas do direito brasileiro. Para a jurista Flávia Piovesan, o livro apresenta um importante diálogo entre o sistema interamericano e a justiça brasileira. Estou convencida que esta obra trará uma contribuição qualificada e extraordinária para fortalecer a tríade, direitos humanos, Estado de Direito e democracia no Brasil e na nossa região. Outra obra anunciada nas redes sociais do STJ é a Magistratura do Futuro. Vamos abrir o Instagram do tribunal aqui no nosso telão? Livro digital analisa o perfil dos magistrados e o futuro da justiça. A obra reúne a discussão de diversos especialistas sobre temas como a saúde do magistrado, a relação entre o judiciário e a sociedade e os precedentes judiciais. A publicação é coordenada pelo ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, e tem entre os autores o presidente do STJ, ministro Humberto Martins. Se interessou, o livro já está disponível para download. É só entrar nas nossas redes sociais e baixar. Novembro é o mês da prevenção ao câncer de próstata. E o STJ participa da campanha para combater este tipo de câncer, que representa 29% dos diagnósticos da doença no país. Estima-se que quase 66 mil novos casos de câncer de próstata surjam no Brasil em 2020. É o segundo tipo mais comum entre os homens e também um dos que mais mata. Em 2018, foram mais de 15 mil óbitos. Uma forma simples de evitar a doença é cuidar da saúde. Esse tipo de câncer se desenvolve de forma lenta e assintomática. Mas existem situações que podem servir de alerta, principalmente com relação à urina. Entre elas, a dificuldade para urinar, diminuição do jato, necessidade de ir ao banheiro muitas vezes durante o dia ou à noite e a presença de sangue na urina ou no esperma. Nesses casos, deve-se procurar um médico. Quando realizar o diagnóstico precoce do câncer de próstata, as chances de cura são maiores que 90%. A importância de fazer esse diagnóstico na fase inicial. A idade recomendada para a realização dos exames é de 50 anos. Porém, homens de raça negra ou que tenham algum caso de câncer de próstata na família precisam começar a se cuidar um pouco mais cedo, aos 45 anos. Os dois principais exames são o PSA, o exame de sangue, e o toque retal. Eles são complementares, ou seja, um não substitui o outro. Alguns homens têm câncer de próstata com o PSA normal. Por isso, a importância de realizar o exame de toque retal. É um exame simples, rápido, feito em consultório médico, em que o médico vai fazer avaliação do tamanho, textura e a forma da próstata. E a gente encerra o nosso programa de hoje com imagens do prédio do STJ, iluminado em apoio ao Novembro Azul. As imagens são do cinegrafista Adilson Moraes. A gente volta semana que vem com muita informação sobre tudo o que acontece aqui no Tribunal da Cidadania. E como você viu ao longo do nosso programa, nós estamos também nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Segue a gente, curta e compartilha. Eu agradeço a companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri